Olha, lá vem a Lei de Zú, a Lei de Zú É, já mudou, vai lá, vai lá, vai, 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 vai Vai, Acel Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei Da noite linda de luar Lua te estimou e eu tão rugar Aquele beijo que te dei Nunca, nunca mais esquecerei Da noite linda de luar Lua te estimou e eu tão rugar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o nosso amor não mais existe Não mais existe mas eu sempre hei de te amar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de chorar De lembrar que o nosso amor não mais existe Não mais existe mas eu sempre hei de te amar Oh, 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 oh Aquele beijo Nunca, nunca mais esquecerei Um beijo que te dei Música Lembro de você e eu tão rugar Lembro de você e fico triste Até me dá vontade de você e fico triste Até me dá vontade de chorar